Deputado, o senhor é coordenador do Grupo de Trabalho de Licenciamento Ambiental e essa pauta, essa área de meio ambiente é muito criticada do atual governo. Como é que o senhor avalia essa questão? Olha, eu acho que primeiro o projeto de licenciamento ambiental é fundamental para dois objetivos principais. Primeiro, desburocratizar e trazer transparência para o atual processo. Hoje, você tem mais de 27 mil leis e atos normativos que tratam de licenciamento ambiental. Porque a legislação ambiental é competência concorrente. O que isso significa? Estados, municípios e União podem legislar ao mesmo tempo sobre a mesma matéria. E isso criou um verdadeiro manicômio da legislação ambiental. Porque eu passo por vários órgãos diferentes, então eu consegui o ok da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do IPHAN, que cuida de patrimônio histórico cultural, do ICMBio, que toma conta de reservas ambientais, da FUNAI, que toma conta de reservas indígenas, da Palmares, que toma conta de quilombos. Aí eu apresento o meu projeto, eu construo o meu projeto, uma hidrelétrica, por exemplo, fundamental para gerar energia para o país, energia limpa e renovável. E aí o que acontece? O Tribunal de Contas discorda. E aí o Ministério Público discorda da decisão do Tribunal de Contas, que discorda da Secretaria de Meio Ambiente. Mas peraí, e quem é que vai investir num país desse? Que eu coloco dinheiro para investir em energia limpa e eu posso sair preso, porque um órgão discordou da interpretação de legislação do outro. E mais, o licenciamento precisa ser voltado para o meio ambiente. Hoje, muito das compensações ambientais são meramente exigências políticas. Eu cito dois exemplos aqui para mim que são os mais emblemáticos. Um é o exemplo de Belo Monte. A empresa responsável pela construção de Belo Monte foi obrigada a construir uma Câmara de Vereadores para compensar o seu impacto ambiental. Mas peraí, quantos vereadores a hidrelétrica matou para ter que construir uma Câmara de Vereadores? Foi obrigada a construir um estádio de futebol para uma cidade que nem time tem. Asfaltar a cidade inteira, construir estação de tratamento de esgoto. 600 cabeças de gado leiteiro, 700 cabeças de gado nelore para as tribos indígenas que estavam num raio de 30 quilômetros da usina. 40 caminhonetes Hilux, trava elétrica, ar-condicionado. Mas peraí, para mim caminhonete emitia carbono, né? Eu não sabia que caminhonete era árvore ambulante que saía sequestrando carbono e purificando o ar. Condicionantes ambientais completamente voltadas para quê? Para o interesse do prefeito, do interesse do governador. E esse custo inteiro é repassado para o cidadão. Então, a gente não protege o meio ambiente com o licenciamento de hoje e o cidadão também não tem um impacto mitigado. Só para citar mais um exemplo, muito rapidamente, a usina de Porto Primavera. O empreendedor foi obrigado a construir uma eclusa, que é um elevador de água, com capacidade de 27 milhões de toneladas por ano. Passa um barco de pesca naquela eclusa, todos os anos. Um, com a capacidade de 27 milhões de toneladas. Ou seja, essas medidas são para inglês ver, né? Exatamente. Faz isso e você tem autorização para aquilo. Infelizmente, é assim. Eu acompanhei muito alguns momentos da rede social que o senhor fez duras críticas ao governo atual justamente para se esforçar mais para a política de combate ao desmatamento ilegal, né? Isso? Exatamente. Por que essas críticas? Porque o grande problema do Brasil não é o desmatamento legal, né? Muitas vezes você tem crítica, ah, o agronegócio brasileiro desmata muito. Pelo contrário, o agronegócio brasileiro é um dos mais produtivos e menos terra. Hoje, a produção de orgânicos, por exemplo, que é tão dita como melhor para o meio ambiente, é o contrário, precisa desmatar mais, porque é menos produtiva. Destrói mais o meio ambiente. O que 80... Foi feito um levantamento esse ano. Recente, dessa semana, se eu não me engano. 80% do desmatamento da Amazônia é ilegal. E é esse esforço que eu cobro do governo federal, de você ter equipes. Em vez de você estar mandando gente embora, de um Ibama já sucateado, ter equipes para punir o desmatamento ilegal e mudar o discurso para o mundo, porque nós já tivemos incêndios maiores no Brasil, na Amazônia, durante a gestão do Lula, quando a Marina Silva era ministra. Inclusive, ela foi demitida em razão disso. Só que a comunicação do governo Lula... Pior é que, assim, eu sou insuspeito, não sou nada lulista. A comunicação para o mundo era muito melhor. Mesmo com a situação ambiental no governo Lula estando pior do que no governo Bolsonaro, ele se comunicava melhor com o mundo. Ele vendia melhor o meio ambiente do Brasil para o mundo. E é essa comunicação que eu cobro do governo Bolsonaro para a gente não perder investimento. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti